Olá, no vídeo de aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse tipo de crochê eu vou chamar ele de mandala mandala assim vamos dizer multiuso porque ela foi feita com o fio número 6 em crochê ela pode ser usada como um pegador de panela ela pode ser usada para ficar sob o prato ela também pode ser um mini tapetinho ou também para usar como centro de mesa como flor na decoração então aí vocês vão escolher a cor que vocês querem vocês vão escolher aonde vocês vão colocar e se você quiser aprender fique aqui comigo pois eu tenho certeza que você vai aprender ok vamos ao vídeo aula de hoje então para fazer essa mandala essa peça de crochê né você vai usar sobras de fios que você tenha na sua casa eu vou usar sobras de fios número 6 então não tem marca nem cor porque já não tem mais as embalagens e também vou usar a agulha de crochê número 5 ok então você separe suas sobras de fios que você tem aí as cores que você tem e vamos lá então aqui vou ensinar e iniciar com uma cor colorida né que é um fio mesclado que eu tenho aqui depois segue as outras cores ele aqui número 6 é um barbante que eu tenho não tenho mais a marca nem o nome da cor porque se trata de sobra de fios é assim que nós vamos usar e uma agulha de crochê que número 5 tá então vamos lá vamos fazer aqui o anel mágico e dentro desse anel mágico aqui nós vamos subir com uma duas três correntinhas e agora aqui dentro do anel mágico nós vamos colocar mais 15 pontos altos considerando que com a correntinha são 16 pontos altos então eu laço o fio insiro o fio dentro do elo laço o fio e puxo e assim nós vamos fazer no total de 16 pontos altos dentro desse nosso elo mágico ok temos aqui 16 pontos contando com as três correntinhas que nós subimos então nós vemos aqui nessa ponta puxamos e fechamos o nosso elo eu vou deixar esse fio aqui porque eu vou conduzindo ele também tá então vem aqui olha depois do das três correntinhas aqui depois do ponto tá vendo pontos de três correntinhas aqui eu venho depois dele insiro a agulha laço o fio e puxo fechei assim o nosso elo se você quiser deixar ele mais justinho é só puxar o fio aqui ok vamos subir uma duas três correntinhas e agora nós lançamos o fio e vamos fazer dois pontos altos em cima de cada ponto de base gerando assim o nosso primeiro aumento então fiz dois pontos eu venho aqui olha no próximo espaço aqui e faço um dois pontos altos no mesmo ponto de base e seguimos na sequência um dois pontos altos em cima de cada ponto de base então se nós temos 16 pontos aqui na primeira vamos ter que ter 32 pontos aqui na segunda carreira 32 pontos vamos vir aqui contamos uma duas na terceira correntinha eu ensino a minha agulha laço o fio e fecho o meu círculo ok agora eu vou com a mesma linha vou até terminar esse fio aqui para não ficar com sobrinhas de fio né vamos fazer a terceira carreira uma duas três correntinhas no próximo ponto eu faço dois pontos altos no mesmo espaço temos três pontos no próximo ponto um ponto alto então nessa carreira aqui nós vamos fazer o aumento um ponto alto no próximo espaço e dois pontos altos no próximo espaço então são dois em um dois em um gerando assim a sequência do nosso aumento ok vamos dar a volta fazendo essa sequência terminamos aqui com dois pontos vem aqui uma duas na terceira correntinha insiro a agulha laço o fio e tiro agora eu vou tirar esse ponto aqui e nós vamos começar com outra cor ok então você vem puxa bem o fio aqui olha para não rebentar e você vai começar com outra cor vou começar com a cor rosa na sequência que nós vamos partir agora para a quarta carreira a quarta carreira nós vamos chegar aqui tá vendo onde que tem esse ponto ver aqui olha ele se tornou um ponto ver porque ele ficou um ponto duplo com dois pontos no lugar só eu insiro a agulha dentro dele dentro do ponto laço o fio aqui e puxo aí esse fiozinho aqui eu costumo fazer assim quando eu faço emenda eu venho com ele aqui pela frente dou uma voltinha com ele aqui olha para não dar nozinho eu seguro ele aqui na frente e subo uma duas três correntinhas ok agora eu vou fazer mais um ponto alto no mesmo espaço temos dois pontos altos aqui vou conduzir nesse fio para esconder no ele faço uma correntinha e faço mais dois pontos altos no mesmo espaço formando assim um lequinho de dois pontos altos ok vamos fazer uma correntinha e agora eu vou contar aqui no ponto de base vou pular um dois pontos olha um dois automaticamente estou no meio da do ponto v então eu venho aqui laço o fio pulei um dois estou no meio do ponto v que foi aumento aqui vamos fazer novamente um dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos no mesmo espaço formando assim mais um lequinho uma correntinha pulamos um dois o vezinho está aqui você não vai se perder porque vai dar certinho e continuamos a fazendo a repetição de dois pontos uma correntinha dois pontos no mesmo espaço damos toda a volta vocês podem notar que terminamos aqui com os dois pontos o lequinho duplo né ainda sobraram dois pontos separado então conte direitinho o ponto para que dê certo se não der certo porque você deixou de fazer um ponto fez um ponto a mais ok então vamos lá uma duas na terceira correntinha insira agulha laço o fio e faço um ponto baixíssimo vou levantar uma correntinha e vou cortar porque agora nós vamos mudar a cor novamente ok porque esse novelo não dá para fazer mais uma volta então vou pegar o tom do rosa um pouquinho mais escuro certo vamos vir aqui bem no meio do nosso ponto inserimos a agulha aqui laçamos o fio e puxo agora eu venho com esse fiozinho curto que está aqui volto com ele pela frente e subo uma duas três correntinhas vamos fazer repetir a carreira de baixo vamos fazer dois pontos altos uma correntinha dois pontos altos no mesmo ponto de base deixa eu puxar mais fio aqui e uma correntinha partimos para outro lequinho dentro do lequinho no interior dele dois pontos altos repetindo a carreira anterior ok um dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos no mesmo espaço formamos assim o leque igual da carreira anterior e vamos seguir assim a nossa carreira continuando aqui nós estamos na quinta carreira ok então uma correntinha e contando aqui uma duas na terceira correntinha de base eu vou laçar o fio e puxar em ponto baixo só que na sexta carreira eu vou trabalhar com a mesma cor porque por exemplo se vocês quiserem trabalhar duas três carreira com a mesma cor vocês podem então o que vocês vão fazer vocês vão correr com agulha aqui no próximo ponto fazendo um ponto baixo e chegamos aqui ao centro do nosso lequinho voltei aqui chegamos ao centro vamos subir uma duas três correntinhas agora nós vamos fazer dois três pontos altos lembrando que as anteriores foram dois pontos altos agora são três pontos altos dois pontos altos uma correntinha e três pontos altos no mesmo ponto de base nós vamos formar aqui um lequinho de três pontos altos vamos fazer uma correntinha e vamos na sequência fazer três pontos altos no meio do próximo lequinho uma correntinha e três pontos altos no mesmo espaço então nós vamos repetir esse ponto toda a volta da nossa carreira três pontos altos uma correntinha três pontos altos no mesmo ponto de base separados por uma correntinha e novamente a gente vai repetir toda a volta em todos os lequinhos formando então a nossa sexta carreira uma duas três quatro cinco sexta carreira terminando uma duas três correntinhas inserimos a agulha laçamos o fio e puxamos e vamos mudar agora de cor porque já fizemos duas vezes essa cor eu vou partir para essa cor aqui que é um vermelho tá eu não tenho o número do vermelho também por se trata sobras de fios né deixe colocar o cone no chão então vamos lá bem aqui no meio do nosso elo do nosso elo não do nosso leque me desculpe eu insiro a agulha laço o fio e puxo aí como sempre eu faço né pode dar a volta aqui pegar esse fio para não fazer nozinho se você quiser fazer nozinho você também pode ok então venho aqui pego o meu fio que está lá o comprido e uma duas três correntinhas laço o fio e vamos fazer agora quatro pontos altos nesse meio do lequinho então já tenho dois que as três correntes equivalem a um três e quatro uma correntinha e mais quatro pontos altos no mesmo espaço ou seja dentro do lequinho da parte de baixo dois três e quatro formamos um lequinho de quatro pontos altos separado por uma correntinha agora a gente faz uma correntinha sempre para separar um leque do outro temos que fazer uma correntinha vamos para o centro do próximo leque e vamos fazer novamente um dois três quatro pontos altos uma correntinha e no mesmo espaço mais quatro pontos altos novamente formamos mais um lequinho de quatro pontos altos separados por uma correntinha ok vamos repetir essa carreira inteirinha dessa maneira vamos terminar agora a sétima carreira contando um dois três insiro a agulha laço o fio e tiro vamos para a oitava e penúltima carreira dessa parte que depois nós temos o acabamento eu chego aqui bem no meio do nosso lequinho insiro a agulha e eu vou com uma cor que é uma cor roxo roxo bem bonito tá também não tem a numeração pois se trata de sobras de fios usados em outros trabalhos então puxo aqui o que você tem que sempre notar é o seguinte você usa sempre o fio da mesma numeração para que seu trabalho fique perfeito vou subir uma duas três correntinhas e vou inserir aqui bem no meio do lequinho fazendo o ponto alto só que nessa oitava carreira nós vamos fazer cinco pontos altos ou seja que tem dois três colocar o cone no chão quatro cinco só que agora nós fizemos aqui olha uma duas três quatro cinco pontos altos porque as três correntinha equivale a um eu vou fazer mais cinco pontos e aqui eu não vou fazer a correntinha não vou fazer a correntinha aqui por quê porque agora ele vai ficar arredondado então temos um dois dois três quatro e cinco vamos contar um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez uma correntinha e vamos partir para o próximo centro do próximo leque fazendo mais dez pontos altos sem fazer a correntinha no meio do leque porque agora nós estamos fechando e arredondando o nosso ponto então temos três quatro cinco cinco seis sete oito nove e dez agora sim uma correntinha para separar um leque do outro e vamos para o próximo e assim nós vamos fazer toda essa volta toda a nossa carreira desta maneira lembrando que ele vai ficar os lequinhos assim ok a forma bem arredondada aqui vou terminar aqui e volto para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a outra parte que a parte onde enfeita e o nosso acabamento e também vou tirar as medidas ok vamos lá então terminamos o último ponto dessa dessa nossa praticamente penúltima carreira eu venho aqui faço um ponto baixíssimo e puxo o meu fio lembrando que vocês vão ter que pegar esse fio aqui e embutir ele aqui por dentro de alguns pontos você pode embutir ele com a própria agulha de crochê ou também com uma agulha de trapeçaria para que seu trabalho fique com o avesso muito bonito e perfeito ok passar aqui para embutir esse daqui e nós vamos agora trabalhar com a outra cor então está aqui o nosso trabalho tá olha como que ele ficou bonito depois eu vou subir mais minha cama para mostrar para vocês e agora você vai falar nossa mas eu não tenho um fio cru número 6 eu só tenho número 2 então não sei se você já assistiu outro vídeo meu que eu já ensinei a fazer isso eu vou ensinar vocês como vocês fazerem um fio ficar número 6 aqui é um fio número 2 barbante cru que eu tenho aqui é com ele que nós vamos terminar então eu dobro ele assim ao meio e dobro ele aqui novamente certo agora ele está dobrado em três partes eu vou vir aqui em qualquer parte do meu ponto e vou inserir a minha agulha vou puxar o fio deixa puxar essa pontinha mais para cima vou puxar o nosso fio aqui e vamos começar a trabalhar com três fios aqui para ele se tornar número fio número 6 ok eu já vou mostrar para vocês o pulo do gato vem no próximo ponto aqui e faço um ponto baixo um ponto baixo em cada ponto de base note que o meu fio ele está vindo aqui olha ele se tornou um fio número 6 eu venho aqui no meio dessa correntinha e faço um ponto baixo note que meu fio ele terminou aqui e agora agora é o pulo do gato ele está aqui a agulha está aqui não está você vai pegar esse fio que está no novelo vai passar por dentro que olha dessa agulha e você vai puxar o que vai acontecer ele vai ficar fio triplo novamente sem aparecer nenhum nozinho nenhuma emenda eu vou mostrar para vocês então fiz aqui um ponto baixo pulei fechei agora eu vou fazer uma duas correntinhas quando fiz duas correntes eu vou virar meu trabalho de lado assim eu virando meu trabalho de lado eu vou vira ele aqui na carreira anterior e vou pegar inserir a agulha dessa maneira de cima para baixo e vou fazer um ponto baixo vou fazer duas correntinhas novamente venho para o próximo ponto na mesma direção tem que ser na mesma direção tá e vou fazer na próxima carreira aqui outro ponto baixo já vou mostrar para vocês como é que está ficando ele está ficando assim note que meu nozinho está aqui vou colocar meu fio no chão para ele correr melhor está chegando a pontinha aqui né então você pega esse fio mais comprido passa por dentro aqui da argolinha assim olha e você puxa e vai puxando ele já fica outro novamente três fios aqui olha ele chegou aqui não chegou quando ele chegar aqui olha ele vai continuar com três fios três fios número 2 se tornando fio número 6 então olha onde que está o nosso ponto onde que está a nossa carreira que ela está assim tá nós vamos chegar até aqui aonde não tinha correntinha então vou fazer mais uma duas correntinhas no ponto de baixo nessa entre nessa correntinha que entre um lequinho e outro você faz um ponto baixo uma duas correntinhas na carreira de baixo entre um lequinho e outro que aquela separação da correntinha você faz um ponto baixo então perceba que você trabalhando ele pela de lado com o seu trabalho deitado vem aqui uma duas correntinhas cheguei aqui onde não tinha separação né e vamos fazer um ponto baixo então note como que ele ficou ele ficou assim dessa maneira ok como eu cheguei aqui embaixo agora eu vou ter que voltar a minha carreira então vou fazer um ponto baixo aqui novamente no mesmo lugar onde eu fiz esse ponto baixo para ele fazer uma curvinha fiz um ponto baixo vou subir uma duas correntinhas e vou chegar aqui onde eu coloquei o ponto baixo entre um lequinho e outro e vou fazer novamente um ponto baixo note que estou subindo estou subindo com os meus pontos agora trabalhando com ele pela lateral vamos alongar nosso fio novamente então assim você vai fazendo por todo o seu trabalho alongando seu fio se você tiver um fio número 6 você não precisa fazer isso ok uma duas correntinhas vou para o próximo ponto aqui em cima e faço um ponto baixo uma duas correntinhas subo para carreira porque primeiro você desce depois você sobe subindo um ponto baixo uma duas correntinhas um ponto baixo e novamente uma duas correntinhas e chegamos aqui ao último ponto onde nós vamos fazer um ponto baixo então note como que ele ficou ele ficou todo case adinho aqui o caseado vai ser entre esses lequinhos aqui olha entre todos esses vai ser nosso caseado agora que nós chegamos aqui em cima o que nós vamos fazer nós vamos o primeiro ponto em cima do primeiro ponto alto aqui você pode pegar ele por trás da corrente pelo meio da corrente se você quiser ou por trás do jeito que eu comecei a fazer ali aí fica a seu critério você insere a agulha e em cima de cada ponto de base você vai fazer um ponto baixo até você chegar na outra extremidade aqui ok chegamos aqui caseamos todo o nosso ponto chegamos aqui na outra extremidade então a gente faz um ponto baixo no meio dessa correntinha aqui porque tem uma corrente de intervalo né uma duas correntinhas viramos o nosso trabalho agora nós vamos fazer essa parte aqui para fazer essa parte que você vira o seu trabalho primeiro vem na parte de baixo e faz um ponto baixo uma duas correntinhas vem para carreira anterior carreira anterior laça o fio e faz um ponto baixo uma duas correntinha carreira anterior ponto baixo uma duas correntinhas carreira anterior que a rosa um ponto baixo uma duas correntinhas meu fio está terminando passamos ele por dentro um do outro e tornamos ele com 6 fios novamente ok chegamos aqui na parte azul ok nessa parte azul aqui você vem no meio de um ponto do outro aqui olha e faz um ponto baixo vira o trabalho faz um ponto baixo no mesmo lugar que agora nós vamos voltar nós descemos agora nós vamos subir então nós vamos fazer uma duas correntinhas e na carreira de cima um ponto baixo uma duas correntinhas na carreira de cima outro ponto baixo uma duas e um ponto baixo então vocês perceberam porque que é como que ele ficou caseado porque a gente começou a trabalhar em correntinhas e ponto baixo pegando as carreiras de cima para baixo e agora de baixo para cima subimos uma duas correntinhas caseamos no mesmo lugar e agora nós vamos vir caseando o ponto alto de base ou seja fazendo nossa fazendo um ponto baixo em cada ponto de base percorrendo toda a extensão novamente opa acabou fio é percorrendo novamente toda a extensão desse nosso lequinho aqui e vamos fazer tudo igual a gente fez nesse lequinho anterior vamos percorrer até aqui depois a gente desce até aqui embaixo sobe volta e assim nós vamos fazendo todo o nosso trabalho ok olha que gracinha depois de toda a volta feita vou fazer o último ponto para vocês verem é o último caseado então ele está aqui eu venho no primeiro ponto que eu comecei eu insiro a agulha laço o fio e tiro de uma vez só laço o fio e puxo e agora nós vamos cortar e arrematar e arrematar o nosso ponto antes de cortar se você quiser fazer isso como um pegador de panela você deixa esse fio aqui mais comprido assim e você vem dentro dele aqui dessa forma caseando este elo porque que você vai casear para que o puxador ou onde você vai prender ele fique mais grossinho mais forte não é o meu caso porque eu não vou fazer como um pegador de panela eu venho aqui puxo todos os fios nós temos aqui levantar ele aqui e vamos cortar o fio arrematamos eu venho com o auxílio vou pegar uma agulha de crochê mais fininha que tenho aqui que ela dá para passar melhor veio com o auxílio de uma agulha de crochê e vou passando o fio por dentro de alguns pontos para assim poder arrematar e esconder a pontinha e que quando você for lavar porque esse é um trabalho que você pode lavar a máquina ele não vai deformar não tem problema a linha não vai soltar tinta porque sempre eu compro fio de boa qualidade então você pode lavar a máquina também só não estender no sol é que você vai ter a preocupação de não pendurar para que ele se você pendurar no sol é assim que ele vai deformar então note que às vezes o ponto ele ficou assim olha meio meio babado então é só você esticar e depois você pode umedecer ou lavar ele e quando você lavar ele tiver meio quase seco umedecido você já pode passar ele então você vai passar ele pelo lado avesso que ficou aqui esses fios aqui eu já passei por dentro de alguns fios vou cortar não tem problema nenhum que eu já passei por dentro de alguns fios então ele não vai escapar com toda a segurança então note que o lado avesso ele ficou assim e do lado direito ele ficou assim use sua criatividade faça da cor que você quiser faça em dois três tons ou com sobras de fios que você tem aí porque ele vai ficar muito bonito ok vamos ao tamanho como eu havia dito para vocês aqui do comecinho de uma folha para outra folha digo de pétala ou flor ele tem vinte e oito centímetros tá então deu vinte e oito centímetros de diâmetro cabe um prato certinho aqui em cima tá deixa eu levantar mais a cam pra vocês verem como que vai ficar como é que ficou então olha ele ficou dessa maneira ok ficou muito bonito eu gostei minha cliente também gostou tá então vocês façam o seu use a sua criatividade ok esse foi meu vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado grata mil beijo no coração de todos e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí